Bom, vamos ver agora como é que a gente coloca o vídeo produzido dentro do canal do YouTube. Primeira coisa, nós vamos entrar no site do YouTube, que é youtube.com, e vamos fazer o login. Quem não tem conta, basta criar uma conta, tá? Então, vamos entrar com o usuário e senha. E aqui em cima, ó, vocês vão enviar vídeos. Quando chegar aqui em enviar vídeos, basta você arrastar o vídeo para esse espaço aqui. Nesse ponto, você já pode definir se o seu vídeo é público, não listado, privado. Ou programado. Na verdade, os vídeos na internet devem sempre ter a conotação pública. Vídeo não listado, privado, ou mesmo programado, eles são muito perigosos na rede. Uma vez que está na rede, qualquer pessoa que se dedique um pouco vai chegar até o teu vídeo. Então, cuidado com sensações de segurança nesse sentido da rede. Eu falo um pouco mais sobre isso no post. E vou arrastar aqui. E vou soltar, tá? Soltei e ele já está fazendo o upload do vídeo. Bom, descendo aqui tem a parte básica, né? Dentro da parte básica tem as configurações de privacidade de novo. Aí, aqui, o título, né? Aula, tutorial, edição. O título que você quiser. E aqui é a descrição. A descrição é um quadrinho que fica logo abaixo do vídeo. É importante que vocês descrevam um pouquinho sobre o vídeo. Também coloquem links importantes. Então, se você não colocar lá, por exemplo, a aula de edição de vídeo. Por exemplo, post completo no blog www.metodologia.com.br Então, para ficar ali embaixo. Então, aqui as palavras chaves ou tags, né? Que são palavras que vão ser usadas para você localizar o vídeo. Então, por exemplo, aula... Aí, quando você clicar em vírgula, ele isola a palavra, tá? Vou clicar em vírgula. Ele isolou. O que mais? Vamos colocar edição... Eu sempre coloco as duas instituições que eu trabalho. E, às vezes, eu coloco o meu nome também. Bom? Bom, aí fica... Aí ele dá sugestões e tal. Aqui, na parte básica, é mais ou menos isso, tá? Tem outra coisa, assim, que... Aqui tem a categoria também, que eu gosto de colocar sempre em ciência e tecnologia. Aqui tem a parte financeira do YouTube. Que não vem ao caso aqui para o tutorial. E as configurações avançadas aqui. Então, aqui nessas configurações avançadas, você vai definir o nível de interatividade que você quer. Se você permite comentário, avaliação de comentários, detalhes. Aí deixa o tempo tudo aberto. A licença, eu gosto da licença Creative Incons, tá? Quem quiser saber mais sobre a licença e por que eu escolho ela, dá uma lida no post aí. E é basicamente isso. Depois que você vai fazer essas alterações, você confere aqui se tá salvo ou não. Aqui já tá salvo. E enquanto a gente faz essas alterações, ele já fez o upload do vídeo. Então, se você clicar aqui... E daí, aqui ó... Vou botar o vídeo, né? Eu posso dar o play. Vou tirar o som para não atrapalhar a gente. Então, já tá rodando aqui do jeito que nós editamos. Vou dar o pause. E aqui já tem o... A descrição que nós fizemos, ó... Aqui já tem o link do site para achar todos os vídeos e tal. Você pode clicar quantos vídeos você quiser. E já tá aberto a discussão. Tá bom? Bom, agora nós vamos ver as questões das pequenas edições, né? Então, aqui nós temos como você fazer algumas pequenas edições. A única edição que eu acho que vale a pena fazer dentro do canal do YouTube é essa de anotações. Então, vamos clicar aqui. Então, eu tô dentro do YouTube. Vou dar um pause e eu vou tirar o som. Você pode colocar aqui essas anotações. Então, eu vou lá adicionar uma anotação, tá? Então, eu gosto desse observação. Então, ele coloca uma caixa de texto. Você coloca lá link, vídeo, aula. E aí, aqui você pode adicionar... Vamos fazer aqui uma letra maior. Você pode alterar a cor ali. Vamos achar um vermelho. E uma coisa que eu acho legal, que é por isso que eu tô mostrando pra vocês nessa parte de edição, é essa edição de links aqui. Então, a partir desse momento, você pode colocar um link que, quando a pessoa clicar aqui, vai direcionar ele. Não é qualquer link, tá? Então, tem que ser um link que seja compatível com o que o YouTube permite. Normalmente, a gente coloca link de outros vídeos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no YouTube e eu vou vir aqui no gerenciador de vídeos. Então, esses são todos os meus vídeos, tá? Então, vamos pegar esse vídeo aqui, por exemplo. Então, eu peguei um vídeo de uma aula qualquer aqui, né? Eu vou copiar aqui. Vou dar um... Vou copiar. E aí, aqui, nesse link, eu vou pular. Tá? Então, ficou linkado com aquele segundo vídeo aqui. Então, quando você rodar esse vídeo, vai aparecer esse link. Então, você... Ah, porque estamos aqui na aula 1. Daí, você coloca aqui, links para a aula 1, 2, 3, 4, 5. Pode ajudar. Clico em salvar. Publicar. E pronto, já tá publicado, tá? Então, vamos ver lá. Vou vir de novo aqui no gerenciador de vídeos. Tá aqui, ó. A nossa última postagem. Tirar o som. Olha lá, tá vendo? Aparece aqui. Se eu clicar aqui, vai abrir... O vídeo que eu linkei, né? Que é o vídeo da... De outra aula. Ok? E... E o filme que se fala aqui, com o movimento, é o que dá... E o filipo do que se fala aqui, com o movimento, é o que dá... Obrigado.